Olá, eu acabei de chegar do mercado. Se não tem álcool em gel que está faltando em muito mercado, em muita farmácia, chega pra cá. Água e sabão funcionam demais. Sem aliança, sem o relógio, pra gente se proteger. Um abraço, que esse recado chegue em saúde pra você e pra sua família. Tchau!